olá meus queridíssimos amigos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux mil dias de dicas de linux tutoriais pra vocês então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paginadores eu não sei porque eu não falei isso ainda eu estou quase chegando no mil e não falei eu procurei aqui na minha pauta até hoje eu vou revelar meu arquivo pauta.txt tá e não tem esse paginador paginador na verdade é o more e o less tá são comandos simples que paginam páginas que paginam arquivos tá então o more.pauta.txt que ele faz aqui ó aqui o meu arquivo de pauta tá vendo peguei aqui ó são vários sites que eu pego são dicas escrevo alguém colocou um comentário eu coloquei um comentário aqui pra usar um depois entendeu então o more que que ele faz você dá um espaço aqui e ele vai pro pra baixo tá é por exemplo que eu te falei eu não consegui achar eu dei um grepe more aqui na pauta.txt não achei de um grepe less que o outro paginador também não achei tá o less é outro paginador eu gosto um pouquinho mais dele eu acho ele mais simples de usar ó pra baixo pra cima tá vendo beleza aí que que acontece você tá usando o less né aí você quer editar um arquivo aí você dá um dois pontos é e aí você vai examinar aquele arquivo dois pontos é sei lá então na verdade ele vai passar para o próximo arquivo tá se o seu arquivo tiver sendo é gerado direto você pode dar um f que ele vai vai simular que ele tem menos ele vai abrir um novo conteúdo que foi gerado tá se eu quiser procurar alguma coisa last more por exemplo não é o more aqui ó ele vai pra frente ele vai para trás um pouco eu anoto a coisa comand ó lá ele vai pra frente e ele minúsculo vai pra trás tá que é mais que eu notei aqui por exemplo eu quero marcar alguma coisa aqui né algum comando aqui e depois eu uma uso o aspas pra ver onde eu parei tá bom é o more é parecido também é por amor mais dez pauta ponto estrela já começa a partir da linha 10 tá é more menos de mais fácilzinho de usar ele usa mais coisa aqui ó ele usa mais coisa aqui ó pensando espaço pra continuar aqui pra sair tá vendo que é mais more é more menos s ele vai tirar linhas em excesso em branco linhas muito repetidas em branco ele tira tá vou botar aqui os comandos aqui do more do less o que importa é que vocês usem tá linhas e o more são paginadores tá muito práticos a paulo porque não quiet o que ele faz tudo tá vendo o primeiro vídeo o que é lino assiste esse vídeo bonito pra caramba tá bom galera essa foi a dica de hoje lese morre espero que você tenha gostado se você gostou da jovem se não gostou no curso desse comentário se inscreve no canal chama amigos gera um tema e até amanhã eu uso more léssimo a aberta tá todos os dias aí 16 usa tá bom deixa aqui embaixo se usa um abraço tchau tchau